Ingmar Bergman É assim que se pronuncia em sueco o nome do artista que conhecemos como Ingmar Bergman. Hoje a nossa homenagem vai para ele, que nasceu na Suécia em 14 de julho de 1918 e partiu em 30 de julho de 2007, deixando um legado vastíssimo. Está no grupo dos maiores cineastas de todos os tempos e dos maiores artistas do século XX. Foram muitos filmes, muitas peças de teatro e alguns livros. Viva Ingmar Bergman!